Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar bugando BMX Infinita Galera, é exatamente isso Como assim, Hermano, bugando? Você vai comprar BMX diretamente em vaga de carro Tá bom pessoal? Pra você poder criar o seu slot mágico, beleza? De que forma? A gente vai bugar uma garagem, um suporte de BMX, de bicicletas Onde toda vez que a gente comprar uma BMX Vai parar diretamente na vaga de carro Da sua primeira listagem de propriedades ali Que você tem, tá bom? Ela vai parar na primeira propriedade da sua listagem ali de propriedades E na primeira vaga da garagem Tá bom galera? Então, toda vez que a gente comprar nessa propriedade que a gente bugar A BMX para direto na vaga de carro Eu vou explicar pra vocês tudinho, tá? Eu já queria mandar um salve aí para o Bruno Bed Eu vi essa dica no canal dele O cara mandou muito bem Eu achei muito bacana, tá bom? Então, eu quero deixar o meu reconhecimento Pra um BR, certo? Sempre a gente deixar o reconhecimento Pra quem merece, né? Porque tem uns aí que Né? Merece é tomar tapa na cara Tá certo? Mas vamos lá É o seguinte galera É... Vamos começar o tutorial aqui O bug que a gente vai fazer aqui É com o amigo Então eu já queria mandar um salve aí pro Scott Valeu parceiro, tamo junto Ele que tá me ajudando aqui galera E ele vai bugar ali dentro Da penthouse Da penthouse não Do cassino Ele não precisa da penthouse Tá bom galera? Então o bug é como aquele massivo Sabe aquele massivo De duplicar massivo É o que o amigo vai fazer Tá bom? E o meu amigo Scott aqui Ele vai fazer esse bug Ali dentro do cassino Tá bom galera? O bug é bem simples Bem de boa E agora eu vou trocar a imagem Vou passar para a imagem do amigo E vou mostrar o que o amigo vai fazer Beleza? Então bora lá Então vamos lá galera Essa aqui, tá? É a parte que o amigo vai tá fazendo Eu tô gravando a parte do amigo Pra vocês entenderem o que ele fez ali Tá bom? É... Ele vai vir aqui Com o carro, um veículo comum Ele tem que ser associado aqui do cassino, né? Tá bom galera? Ele paga 500 dólares lá E ele pode usar o estacionamento do cassino, tá? Ele vai vir aqui Seta pra direita Vai dar essa cutscene E ele vai entrar pra dentro do cassino Beleza? Beleza, irmão Entendi Então o que ele vai fazer galera? O processo aqui é bem simples Aqui dentro, tá bom? Bem simples, tá? Tem umas avarias Às vezes não dá certo de primeira Nem de segunda Tá? E você Continue tentando, né? Na verdade tem várias formas de fazer Esses métodos aqui De bugar massivo, tá bom? É o bug massivo É o mesmo método Vamos dar a seta pra direita Clica em cima de Valet E deixa em cima de estacionamento Aperta o menu do game Aí vai cortar Vai sumir o menu E quando você apertar a seta pra direita Olha lá, ó Já vai estar em cima de estacionamento Vocês entenderam? Olha lá, ó Tá? Vou dar uma seta pra direita Em cima de estacionamento Menu do game, tá? E aí vai sumir Beleza Estamos preparados agora, hein? Então toda vez que a gente apertar a seta pra direita Vai ficar em cima de estacionamento, tá? Vamos criar um serviço Tá? O Bombadol Vamos ficar em cima de confirmar Agora a gente já fica apertando seta pra direita E confirma no estacionamento Vocês viram, galera? Confirma a tela de alerta E seta pra direita E confirma o estacionamento Bem rapidinho Tá bom, galera? Se der certo Olha lá Deu uma tela preta Tudo Mas não quer dizer que deu certo Tá? Olha lá Fui puxado pro evento Tá? Não deu certo Tá bom, galera? Então isso acontece Tá? Eu quis mostrar que não é assim Porque a gente grava aqui Puta Mostrando tudo de primeira Mas a gente corta A gente edita A gente mostra O certo, né? Muitos falam que é fácil, fácil Que é isso Que aquilo é muito fácil E sane, pá Mas não é tão fácil Tá? Esse aqui Esse método não é tão fácil Se você tem outra forma De bugar Aqui no cassino Joia Porque tem várias formas Com amigo aí Mas eu não quero fazer Eu quero ensinar essa daqui Que é solo Você faz solo, tá? O seu amigo faz sozinho Se você tem Se tiver uma outra forma De ajudar o seu amigo a bugar Ótimo Tem uma que é lá dentro Da penthouse Que é de cometer suicídio Com start Que às vezes funciona Às vezes não Então tem várias formas De bugar Que é o estilo massivo Com esse bug aqui Você consegue duplicar massivamente Tá? Mas não é o foco aqui Eu quero ensinar É a bugar a BMX Tá bom? Então vamos lá Novamente o amigo vai voltar aqui Apareceu ali Tá? Beleza Guardou o carro no estacionamento Seta pra direita Vai em Valet Deixa em cima do estacionamento Aperta o menu do game Tá bom? Beleza Agora Vai aí ó Novamente ó Apertei seta pra esquerda ali Pra ver né galera Tá? Então deu tudo certo Já tá no esquema ali De estacionamento Jota online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir em Serviços da arena Bombadão Fica na mensagem de alerta Confirma a mensagem de alerta Seta pra esquerda E confirma no estacionamento Vocês viram? Deu pra ver O momento exato ali Que apareceu o estacionamento Tá bom? Então galera Se tudo der certo A gente vai ficar travado Numa imagem Ou caindo no limbo Ou travado Numa imagem Tá bom galera? Ó Agora deu certo Tá bom pessoal? Olha lá ó Deu certo Pronto Tô bugado Acabou Tá bom galera? Então Essa forma aqui Ela Vamos dizer Que ela não é 100% Ela não é uma coisa Que você vai fazer E vai dar certo toda vez Tá bom? Então Eu quero mostrar essa forma Tem várias formas Tá? Então se você já manja Faz É Você faz Tá bom? A forma que você tem Que você manja Se você não manja nenhuma Faz essa daqui Continue tentando Que vai dar certo Tá bom? Aí galera Assim que Desbugar aqui Tá vendo que tá carregando ali Assim que Desbugar aqui O seu amigo vai sair Do serviço Vai ser puxado Puxou pro serviço da arena Aperta ali pra sair Rapidamente E pronto O seu amigo tá bugado Pronto pra te ajudar Tá bom galera? E agora É só o amigo sair do serviço E pronto Tá bom? Já era E é só continuar O método aqui Agora eu vou voltar Pra minha imagem Tá bom? E a gente continuar O método aí Beleza? Pessoal Beleza Então estamos de volta Aqui Vocês viram a parte Do amigo aí Tranquila Tranquila Então Qualquer coisa Vocês continuam Tentando lá Que as vezes pode dar erro Tá bom galera? Mas não pode desistir Beleza? Então Eu estou aqui em frente O meu Eclipse Tower Por que galera? Porque eu vou fazer aqui Eu vou bugar Essa Essa garagem aqui Tá bom? Então o que acontece aqui? Vou ligar no mecânico Pra mostrar uma coisa Pra vocês Eu vou bugar O meu Eclipse Tower 1 Que é essa primeira aqui Da listagem Tá? Galera Dentro Dentro desse Eclipse Tower Os slots de parede São 3 Então eu comprei Já 3 BMX lá Tá? E Sempre Depois que eu fizer o bug Sempre quando eu comprar Uma BMX Na propriedade Que eu fizer o bug A BMX Vai parar sempre Na primeira Garagem Da sua listagem Aqui do mecânico Tá bom galera? Vocês não entenderam? Você vai entender mais pra frente Beleza? Vou explicar outra coisa Aqui é o seguinte galera Eu tenho 3 motos Pode ser qualquer moto Tem essas 3 aqui Essas 3 Blazers aqui Eu estou com elas aqui Na Penthouse Lá no cassino Mas Não faz no cassino não galera Porque elas vão ficar invisíveis Deixa 3 motos Comuns Em qualquer garagem De apartamento Porque Essas motos Vai parar no suporte Da bicicleta E as bicicletas Vai parar na vaga de carro Automaticamente Tá bom? Então de quebra Você já vai ganhar 3 BMX Aí já vai ficar em vaga de carro Pra vocês lá Fazer o que vocês quiser Depois Beleza? Então tá Vamos entrar aqui No meu Eclipse Tower 1 Pra vocês entenderem Olha aqui A minha A garagem Ela está cheia Deixa cheia Tá bom galera? Pode deixar Pode deixar as vagas de carro Porque até mesmo Pra você fazer o slot mágico No próximo vídeo Você vai precisar ter Né? Essas vagas de carro Aqui Todas cheias Somente Uma aqui galera Que vai virar Eu vou deixar Essa garagem aqui Bugada com a BMX Tá bom galera? Então vamos lá Olha aqui meu slot na parede Tem 3 BMX Olha aqui ó É o máximo Tá? Então você vai comprar 3 BMX E vai deixar aqui ó Cheia Tá bom? Galera É É o seguinte Eu já queria também Eu lembrei aqui Eu já queria reconhecer Um trabalho de um youtuber Brasileiro aí Que eu vi esse vídeo No canal dele Tá bom? É o Bruno Bed Eu esqueci de falar No começo do vídeo Tá? Já queria Já até pedi desculpa aí Porque eu sempre gosto De frisar no começo Pra achar que eu não reconheço O trabalho dos outros youtubers Ainda mais que é BR Então pra mim BR sempre tem a prioridade Tá bom? Só não aqueles picaretas Os pilantra de plantão aí Que comigo não vai ter porra nenhuma Certo? Então Bruno Bed Valeu muito da hora Sua dica irmão Tamo junto Vou deixar o link do canal Do Bruno Bed na descrição Quem quiser conhecer o canal Do brother lá Ele lança Altos grits da hora Tá bom? Valeu Bruno Tamo junto moleque Então tá galera Vamos lá É... Agora eu vou sair com o carro Daqui de dentro Tá? Pode ser qualquer um Você não vai perder Tá? E vamos acelerar ali Para o lado de fora Tá bom? Galera Então agora O meu amigo aqui Ele vai Pegar o piloto Desse veículo Eu já Vamos já ficar aqui Com o motoclube Ativo Beleza? E vou galera Ele vai se afastar Ele tá bugado Ele vai se afastar E vai aparecer Para me chamar ali As motos Tá bom? E eu vou chamar A primeira Blazer Tá bom galera? Vocês não podem confundir Eu dei uma setinha Para a direita Para a esquerda aqui E apareceu a primeira Blazer Eu vou dar um clique Tá bom? E pode vir voltar para cá Galera O Dudu Galera Veja que o meu amigo Ele não foi expulso do carro Por causa do glitch Ele está bugado Tá? Ele vai ficar aqui E eu vou entrar E vou tirar a minha primeira Blazer Primeira moto Tá bom galera? Tô confundindo tudo Primeira BMX Desculpa Vou tirar a minha primeira BMX aqui Pessoal Enquanto você está vindo Aqui dentro Pegar a BMX O seu amigo Não desce do carro Ele só vai descer Quando você sair Lá para fora Então eu vou dar A setinha para a direita E vou sair Com a primeira BMX Então aqui Agora galera Ele já pode estar saindo Do veículo Quando ele sair O veículo vai sumir E agora Essa bicicleta aqui Virou aquela moto Que eu chamei Que chama Blazer Tá bom? A gente vai entrar de novo No Eclipse Tower 1 E vai dar a garagem cheia Beleza Deu certo a primeira Então a gente vai fazer Esse processo Três vezes Para poder bugar Definitivamente ali As vagas das BMX Na parede Beleza? Então aqui galera Vamos substituir Na primeira BMX Tá bom? Ó Substituir Veja ali galera Que já sumiu Tá? Só tem duas Então vamos continuar O processo de novo Vamos pegar um veículo Daqui de dentro mesmo Vamos sair Agora ó Meu amigo vai pegar Tá? E agora galera Tomem cuidado Se você comprou Três motos como eu Iguais Né? Com o mesmo nome Então tome cuidado Para você não chamar a mesma Porque se você chamar Da parede lá Não vai dar certo Então como a minha Primeira aqui Era A minha primeira da esquerda Era a Brazer Eu vou pular mais Para a esquerda aqui E vou chamar a próxima Que eu sei que é a segunda Chamei Tá bom? Meu amigo já pode voltar Aqui para a porta E eu vou entrar de novo E vou pegar a segunda BMX da parede Vamos entrar aqui Tá bom galera? E vamos estar pegando A segunda BMX aqui Para nós bugar Agora meu amigo Já pode descer do carro Tá bom? Pode descer Vai sumir E pronto Já virou Né? A Brazer aqui Essa bicicleta A gente volta na mesma garagem Vai dar a garagem cheia Porque a gente chamou A moto diferente Tá bom galera? Não vai me chamar mesmo Então se você se confundir Compre motos diferentes Não faz igual Eu compro a três igual Compre a três diferentes Tá bom? Vou colocar aqui na segunda Beleza? Vou pegar de novo o veículo ali E vou sair com o veículo de novo Para a gente bugar a última Então ali galera Está invisível Mas na verdade Já tem duas motos ali na parede Beleza? Vamos lá Aqui ó De novo Meu amigo pega o piloto do carro E eu vou já preparar o motoclube aqui Ele vai se afastar Quando ele se afastar Numa distância É... Legal Vai aparecer ali no motoclube Para poder chamar a Blazer Tá bom galera? Então agora eu vou vir mais setas Para as esquerdas aqui ó E vou chamar a terceira Apareceu mais uma Blazer Vou chamar a terceira Tá bom galera? Vou entrar no Eclipse aqui de novo E vou pegar a terceira e última Galera Está muito fácil Muito top Esse método Está muito filé Eu gostei demais aí Desse método do Bruno Bed Da hora hein mano? Porque aquele do Limbo lá Aquele Glitch não é de Deus Aquele ali não é de Deus Porque aquele Glitch do Limbo lá Não, não, não Quem merece aquilo ali? Muito vantajoso fazer esse método aqui galera Muito vantajoso Tá bom? Então É... É o seguinte Vamos lá Agora meu amigo desce aqui Beleza Vou entrar Tá bom galera? Se você não chamou a mesma moto Vai dar Garagem cheia ó Deu certo Garagem cheia Pronto galera Já buguei Pô mano Já era já Aqui agora Agora você vai entender Calmou Tá bom? Buguei a última aqui Vou só substituir Tá bom ó Vou substituir em cima da última BMX Pronto galera Então aqui Entenda Você tem que entender uma coisa agora galera Peça atenção Pelo amor de Deus Você bugou essa garagem aqui Eu buguei a minha Eclipse Tower Você pode bugar qualquer uma Eu buguei essa daqui Então essa Essa garagem aqui Ela está bugada Mas é o seguinte Eu buguei a primeira Porque a primeira sempre Independente da garagem que você bugar Toda vez que você comprar Uma BMX nessa garagem que você bugou Que você fez aí o que eu fiz aqui ó Que é os slots na parede Vai sempre parar a BMX na primeira Vaga da primeira garagem da listagem do mecânico Tá bom? Então por isso que eu já buguei A primeira garagem da listagem E eu sei que Sempre vai aparecer a BMX aqui Tá bom? Sempre vai aparecer a BMX Nesse primeiro slot aqui Onde está esse carro aqui Tá vendo galera? Então Precisa vocês entenderem Vamos lá Eu vou comprar aqui uma BMX Vou ligar aqui Na internet Deixem um carro ali Para perder galera Ou deixem vazio ali Aquele carro ali Eu nem quero saber Aquele ali vai perder Então Deixa vazio Ou deixa o carro que você Não se importa Que você vai perder Tá bom? E aqui é o seguinte ó A pedal metal Tá? Vou ligar aqui Vou selecionar Aqui a encomenda E vou selecionar A garagem que eu fiz o bug Qual foi a garagem que você fez o bug Irmão? Eclipse Tower 1 Então eu tenho que Mandar apagar a bicicleta Nessa garagem Porque sempre vai aparecer A BMX Na primeira garagem da listagem Tá bom galera? Onde está esse carro atrás de mim? Então eu vou selecionar aqui ó Tá bom? Vou confirmar Substituir sim O que que acontece? Por que que a bicicleta Vai parar direto na garagem Ou na vaga de carro? Ó galera Já sumiu ó Tá? Já sumiu Por que? Como a gente bugou Colocamos Bicicleta É Motos Né? Veículos Aqui no suporte da bicicleta Como que o jogo vai entender Que vai pôr uma bicicleta ali? Não vai Mas ele tem que entender Que ele tem que pagar Esse veículo que a gente comprou E ele pega e joga na onde? Na vaga de carro E esse bug aqui Ele é infinito Então você pode perder Essa BMX Você pode fazer o que quiser Quando você comprar Outra BMX Nessa garagem bugada Sempre vai parar Nessa primeira garagem aqui Que é A primeira vaga Aqui dessa garagem Tá bom galera? Porra não tem como galera Não tem Faz o que eu fiz então Buga tudo no primeiro Eclipse Tower 1 E pronto Tá? Mas pra quem tem entendimento Independente da garagem Que você bugar Sempre vai pagar A BMX Que você comprar Nessa garagem bugada Na sua primeira listagem De garagens Na sua primeira vaga Aqui dela Tá bom? Então eu vou aguardar Aqui um pouquinho Tá bom? Até chegar A BMX Pra nós estar finalizando o vídeo E aguardem Que o próximo vídeo É de criar o slot mágico E você que nunca Soube que diabos É slot mágico Você vai saber hoje E ainda vai saber Como que usa E temos que aproveitar Porque o glitch De criar De pegar veículos Muito fácil Do amigo Está funcionando E através dele A gente consegue criar Aeronaves Tá? Porque com o slot mágico Você também cria o que? Você também cria Carros Com estilo de duplicação Só que com esse glitch De pegar a aeronave Que puxa pra dentro do com De pegar a aeronave Não De pegar veículo Que puxa pra dentro do com Você consegue criar A aeronave E é o foco Carro mod A gente tem um monte E a aeronave Você tem? Você tem o seu? E aí? Você tem um amigo que tem E não quer te passar? Então você vai criar o seu slot E você vai criar o seu próprio A sua própria aeronave Do seu jeito Tá? E você vai mandar ele a merda Fechou? Aí você deixa aí nos comentários Irmão Xinguei mesmo Aquele miserável Mão de vaca Desgraçado Então demorou Tá bom? Porque quem faz isso daí Nega galera É uma porra É doente Né? Porque Você não queria Olha lá galera Pronto Chega Parou de falar Chegou a bicicleta Tá bom? Olha aí galera Tá aí Tá? Então aqui sempre que você comprar Uma BMX nessa garagem bugada Vai parar A BMX aqui Na vaga do carro Tá bom? Show de bola E é infinito Tá? Se você perder essa BMX aqui E fizer alguma coisa Você é só comprar de novo E ela vai parar aqui Porque a gente vai começar agora No próximo vídeo Criar o slot mágico Beleza? Então enquanto você tá vendo esse vídeo Eu já tô trabalhando no próximo De criação Slot mágico E depois a gente vai usar Esse mesmo slot mágico Que a gente criou aqui Fechou? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Oh, yeah